Música Música Depois de tanto amor a gente vê E se o meu coração a gente vai se amar E se o meu coração a gente vai se amar E pelo tudo que ele nasce Depois de tanto amor a gente vê E se o meu coração a gente vai se amar E se o meu coração a gente vai se amar Mas na hora diz Vou mostrar o corrupto pontimático da banda Ei, Ei, Ei Sucesso no Brasil Desde aqui Do relativity Do relativity